8 horas e 38 minutos, o SAGRE Sinal Aberto já está de volta e a partir de agora a gente vai falar sobre vacinas. Compra de vacinas, nós vamos falar sobre esse assunto com o secretário de Fazenda de Aparecida de Goiânia para saber como está a compra dessas vacinas lá na cidade. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Sinal Aberto, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente nesta sexta-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio SAGRE. Secretário, como que está então o processo para a compra de vacinas em Aparecida? Olha, na realidade nós temos que dividir essa iniciativa em duas partes. A primeira parte são as iniciativas que o município vem fazendo e ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o embaixador da Índia, no Brasil, o Sr. Suresh, tratando sobre a compra de vacinas da AstraZeneca. Semana passada nós tivemos reunião com o embaixador da Rússia tratando sobre a compra da vacina Sputnik e esta semana também com a diretoria da Janssen. Só que a compra direta dessas vacinas está muito complicada. A Janssen disse que só vai vender para o governo federal e a Rússia e os embaixadores da Rússia e da China disseram que podem vender, mas sem uma data, uma previsão de data. A segunda situação é o consórcio de vacinas, pela qual o prefeito foi eleito um dos vice-presidentes agora essa semana e nesse consórcio ele busca inicialmente uma doação de vacina dos Estados Unidos, do excedente de vacinas que eles tenham e em seguida a compra de vacinas. Nós acreditamos que talvez esse caminho seja mais promissor do que a compra direta, neste momento. André Rosa, bom dia para você. É um prazer falar com você mais uma vez. Há muito tempo que a gente não tem essa relação. Nós que temos uma relação de amizade e eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem que o jornalista é o jornalista, o amigo é o amigo, que as coisas nunca são misturadas. Mas eu gostaria de saber de você, com a situação de saúde de Gustavo Mendanha, se houve a indicação de alguém para substituí-lo nessa vice-presidência do consórcio que, como você disse, por aquilo que a gente tem entendido, passa a ser a opção mais viável de buscar o excedente das vacinas nos Estados Unidos, onde basicamente está se encerrando o ciclo de vacinação. Houve alguém, houve alguma indicação para substituir o Gustavo para que não haja uma quebra de sequência, sobretudo dos interesses de Aparecida de Goiânia, nesse processo de busca de vacina, captação de vacina? Olha, neste primeiro momento não houve isso, até porque a situação do Gustavo é estável, ele está bem. Nós acreditamos que a segunda, terça-feira, ele já esteja de volta em casa, retomando as suas atividades normais do dia a dia, isolado, mas já em casa. Então, por enquanto, Kleber, não houve nenhuma solicitação, nenhum pedido de afastamento do prefeito do cargo de vice-presidente. Algum documento já foi encaminhado aos Estados Unidos? Algum estreitamento de relações já foi iniciado por alguém para que o consórcio possa ter um afunilamento desse processo de negociação ou de intenção de negócio? Sim, com certeza. O consórcio, inicialmente, ele está buscando, está realizando contatos diplomáticos, então são contatos muito mais telefônicos do que documentais, mas já entramos em contato com o embaixador americano no Brasil, com o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Também já acionamos as pessoas que fazem parte desse consórcio, que tem contato nos Estados Unidos, com a própria ministra Marta Suplicy, que hoje é secretária da cidade de São Paulo, ela tem nos ajudado, ela é a secretária de assuntos internacionais do consórcio, ela está fazendo isso, sem falar também na força e no auxílio dos presidentes da Câmara e do Senado que estão imbuídos nesse processo. Caso haja uma reversão no caso da compra de vacinas, o que eu acho muito difícil, porque o posicionamento não é do governo federal brasileiro, mas dos vendedores, dos laboratórios, e aí vende-se o produto para quem você quer vender, não tem como ser diferente. Mas caso haja uma reversão nesse processo e as prefeituras e os governos estaduais estão trabalhando muito, embora divulgando pouco, para quebrar esse protocolo, para convencer os laboratórios a vender para os municípios. Aparecida compra vacinas para vacinar a população, o município de Aparecida, ou entrega para o Plano Nacional de Imunização? Olha, a nossa perspectiva é a aquisição para vacinar a nossa população. E nós estamos preparados para defender essa tese judicialmente, mas nós estamos comprando com dinheiro em caixa reservado, tanto que nós vamos comprar as vacinas com recursos próprios do município e não com recursos do governo federal. Nós estamos preparados para comprar vacina para a nossa população, para vacinar 100% da nossa população. Quanto Aparecida tem, secretário, para investir nesse processo? Olha, nós já temos reservado mais de 60 milhões de reais, porque como existe uma variação de preço de vacina, de uma dose, duas doses, nós estamos preparados para comprar duas doses da vacina que for, para imunizar toda a nossa população. E nesse momento, o município de Aparecida, através da sua procuradoria geral, o procurador Fábio Camargo, faz algum trabalho junto à Anvisa para que, no caso da Sputnik, seja a vacina comprada, para que ela seja autorizada também o uso, que seja autorizado o uso dela também aqui do Brasil, já que ela tem vacinado populares de outras nações e não tem tido nenhuma reação adversa à sua finalidade. Na Argentina, tem usado a Sputnik, naturalmente na Rússia. Então, há alguma movimentação nesse sentido para quebrar essa barreira jurídica que parece não ter explicação? Kleber, com relação especificamente à Anvisa, que faz um bom trabalho e ela faz análise das vacinas para preservar a população, entendo que você disse que a Sputnik não vem causando nenhuma reação adversa onde vem sendo aplicada. Mas o Brasil tem algumas regras e a Anvisa está lá para garantir que essas regras sejam seguidas. Então, é importante passar pelo crivo da Anvisa. Mas, especificamente com relação à Anvisa, a Procuradoria não está fazendo nenhuma ação. A Procuradoria vem acompanhando de perto, mas como é uma relação muito entre indústria e agente regulador, que são documentos da indústria, nós não estamos entrando nesse processo. O que nós estamos, sim, é preparados, já realizando todos os estudos, para que caso haja uma discussão judicial, se a vacina tem que ser aplicada no município ou tem que ir para o PNI, que a gente possa fazer a defesa judicial da aplicação da vacina em nossa população. Bom, uma última coisa com você, André, a marcha da imunização em Aparecida de Goiânia está acelerada. Aparecida já está vacinando a casa dos 65 anos a mais. E na próxima semana, há a perspectiva de chegar dos 60 a mais. O número de vacinas que o município tem garantido, será suficiente para manter esse ritmo acelerado de imunização? Na realidade, Kleber, só corrigindo, nós estamos com 64 já. Anteontem foi aberto 64 anos já. Então, eu já tenho um ano de diferença em relação à minha informação. Obrigado por corrigir. Mas a gente está preparado para vacinar, inclusive para ampliar a nossa vacinação. Nós temos uma capacidade operacional de fazer uma vacinação de até 8 mil pessoas dia. Nós estamos vacinando em torno de 3 mil, 3 mil e 500 pessoas dia. Nós conseguimos acabar com as nossas filas. Agora, nós dependemos da vacina do governo federal. Então, quando você depende da vacina de outro ente federado, nós estamos fazendo o máximo possível aqui. Mas a gente não pode garantir a continuidade nem a perenidade da vacinação, porque isso depende do governo federal encaminhar as vacinas para nós. Ok, Samuel, Jéssica. Bom, secretário, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor, mas do ponto de vista econômico, inicialmente um bom dia da minha parte aqui ao senhor. Secretário, quanto às medidas que estão sendo adotadas pelo município de Aparecida, a gente pensando aí numa perspectiva econômica, uma projeção para o ano de 2021 na cidade de Aparecida, com o fechamento do primeiro trimestre, qual a sua perspectiva? É de que Aparecida possa manter os níveis de arrecadação ou que Aparecida possa sofrer com um déficit nas contas, já pensando nessa projeção para o decorrer do ano de 2021? Bom dia, Samuel. É importante a gente lembrar que o ano passado, Aparecida, houve um aumento da sua receita total durante o ano, mas muito disso oriundo nos repassos do governo federal, que foram muito importantes e nos ajudaram bastante. Falando só em receitas próprias, o ano passado nós tivemos uma perca de receitas próprias na casa aí de quase 50, 55 milhões. Este ano, como nós só fechamos a cidade durante 15 dias e depois implementamos o escalonamento intermitente, nós acreditamos que a queda de arrecadação será menor, será aí na casa em torno de 30, 35 milhões, durante o ano todo, falando de receitas próprias. Contudo, este ano nós estamos assumindo praticamente todos os gastos referentes à Covid. O ano passado nós tivemos uma grande ajuda do governo federal, conseguiu, como eu disse, gerar um aumento de receita para a gente no final, principalmente por causa dos recursos enfermeados à saúde, só que este ano esse cenário não se repete. Então, nós estamos fazendo todo um esforço para aquilo que nós temos de saldo, comprar vacinos e manter as nossas unidades hospitalares em aberto. Só para que você tenha um dado, nós estamos gastando aproximadamente com testes, PCR, para a população, mais de 5 milhões de reais por mês. E qual o custeio mensal em relação à Covid-19 para a gente comparar com o ano passado? Aquilo que era custeado pelo município, aquilo que o governo federal repassava e agora a responsabilidade financeira que o município tem neste instante? Olha, este ano, como eu disse, não existe custeio oriundo do governo federal. Está sendo tudo bancado, nem do governo estadual. Está específico para a Covid, além dos recursos transferidos normalmente. Está tudo sendo bancado com recursos do município. Nós estimamos hoje que este ano, agora com o reconhecimento da crise, nós iremos gastar a mais do que nós já gastávamos na saúde normalmente, em torno de entre 15 e 20 milhões por mês, com exames, com leitos de UTI, com leitos de enfermaria, com toda essa estrutura para o enfrentamento à crise. E no ano passado, e esta era a minha pergunta quando citei o governo federal, no ano passado, quanto que o governo federal repassava para esse custeio? Em Aparecida de Goiânia e quanto que a prefeitura fazia a contrapartida? No ano passado, nós aplicamos basicamente os recursos normais na educação, em torno de 20%, 22%, que é o que nós vimos aplicando anualmente. Nós aplicamos pouco recurso especificamente em Covid. Grande parte do custo, eu não vou te levantar o valor exato que o governo federal repassou, mas basicamente todo o excesso de custo que nós tivemos com a Covid-19 no ano passado foi bancado com recursos do governo federal, inclusive a compra de respiradores, abertura de leite e os testes que estavam sendo realizados. No ano passado também, secretário, houve, como o senhor destacou aqui, aquela ajuda federal aos estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação. Já há uma mobilização dos municípios no sentido de uma nova ajuda do governo federal assim como o governo federal tem aí já sinalizado o início do pagamento para o auxílio emergencial à população em situação de vulnerabilidade. Mas já há alguma mobilização para que os municípios recebam nova ajuda, assim como foi no ano passado, ou este fato é uma hipótese descartada? Não, não é descartada. A Frente Nacional dos Municípios vem fazendo um belo trabalho, discutindo com o governo federal e buscando uma alternativa para que o governo federal possa nos auxiliar novamente. Só que esse ano a discussão está muito infrutífera. O governo federal tem dito que não há dinheiro, que para que ele possa fazer isso ele vai estourar o teto de gastos e consequentemente cometer um crime de responsabilidade, e que isso ele não estaria disposto a fazer. Mas continuamos pressionados. Também a gente recebe muita demanda da população em relação a medidas que a prefeitura poderia adotar no sentido, por exemplo, uma prorrogação de prazo para pagamento de impostos, para dar um fôlego. A prefeitura de Aparecida estuda fazer isso, secretário, no ano de 2021, fazer aí uma mudança no calendário de pagamento dos impostos municipais? Samuel, é importante a gente lembrar que o ano passado Aparecida foi um dos poucos municípios em Goiás que tomou medidas para preservar a atividade econômica. Nós prorrogamos o vencimento do IPTU, nós diferimos a data do vencimento do ISS de três meses consecutivos, nós diminuímos a alíquota de ISS, nós tomamos uma série de medidas. Por que isso? Porque nós temos que lembrar que o ano passado a cidade ficou fechada em lockdown por mais de 30 dias, por 45 dias e depois quando nós retomamos, nós retomamos 86% da atividade econômica. Este ano a cidade ficou fechada apenas 15 dias, duas semanas e nós sentimos que foi um fechamento meio frajuto. Grande parte das empresas continuaram trabalhando de portas fechadas. A nossa fiscalização trabalhou muito, mas mesmo assim não conseguiu coibir. Então a gente entende que por esse motivo, por a atividade econômica que está funcionando e até pela situação econômica do próprio município ser diferenciada, hoje nós não teremos a ajuda do governo federal, nós não podemos fazer as mesmas ações que nós fizemos o ano passado. Por isso nós já fizemos uma avaliação e chegamos à conclusão que o prejuízo seria maior se nós fizéssemos esse tipo de prorrogação. Poderíamos, inclusive, chegar a afetar o combate à pandemia com a falta de recursos para isso. E da minha parte, secretário? André, deixa eu entrar nesse assunto aí, Samuel. Eu ouvi da boca do próprio André Luiz Rosa, uma vez, há muito tempo atrás, que quando o cidadão quer pagar o poder público, se o cidadão quer o poder público, tem que auxiliar o cidadão a pagar. Ele quer pagar a dívida, o poder público precisa receber. Neste momento, alguns proprietários de imóveis em Aparecida de Goiânia, em função da crise, estão com dificuldade para quitar os seus imóveis urbanitários. Aparecida pensa em fazer algum programa para que esta população que não deu conta de pagar o seu IPTU, o seu ITU, possa dar conta de pagar? Existe alguma negociação especial? Alguém pode procurar o André Luiz Rosa para fazer essa negociação ou a sua assessoria para quitar com o município as suas obrigações? Cleber, é importante você falar isso. A função do município é criar as condições, como você bem disse, e relembrou a nossa conversa lá de trás. Não, quem disse foi você. Não, relembraram a nossa conversa lá de trás, para que o nosso contribuinte possa quitar o seu débito. Na gestão do prefeito Gustavo, na primeira gestão, nos primeiros quatro anos de gestão, nós criamos três mecanismos para facilitar que a população quite os seus débitos junto ao poder público. Primeiro, é um refiz todo ano. Ou seja, todo ano a parecida tem um refiz no final do ano, em novembro, com condições especialíssimas para a população que está aí com as suas dívidas. Além disso, foi instituído o núcleo de conciliação fiscal. Esse funciona durante o ano todo, que o cidadão também pode procurar qualquer unidade de atendimento da Prefeitura, que ele vai ser orientado. O núcleo de conciliação fiscal tem descontos de multa e juros não tão boas quanto o refiz, mas também demasiadamente interessantes e prazos de pagamento alongado. E também, para aquele grande devedor, nós criamos também o processo de dação em pagamento, onde nós recebemos um imóvel para quitar a dívida daquele contribuinte. Ou seja, eu costumo brincar que a Prefeitura tem que trabalhar mais ou menos como as Casas Bahia. Quando o cara entra e te apagar, você gruda nele e só deixa ele sair com o acordo assinado. Tá certo. O Zabuel, você não sabe, mas o secretário André Luiz tem duas famas. Famas de ser extremamente pão duro. E é o André não. Chega e fala pra ele assim, secretário, eu estou precisando desse dinheiro? Não. Secretário, vamos enviar esse dinheiro pra tal lugar? Não. Ele pega projetos e é extremamente frio. não tem esse negócio de chegar lá, a secretária dá um jeito, a resposta antes do sujeito passar da porta do gabinete pra dentro, ele já fala não. E depois ele ouve o questionamento. Então, é um detalhe sobre o André. Mudou essa fama, André? Se você está mais maleável, você continua sendo o André não? Cleber, eu continuo sendo o André não. É uma função ingrata que a gente ocupa. Infelizmente, isso faz parte da função. Já veio no manual da função. Tá certo, então tá. A gente lembra, né, secretário, no ditado popular, né, quando você quer pedir alguma coisa, não sabe ali se vai ter a garantia, aí as pessoas falam assim, o não você já tem garantido. E aí, nesse caso, então, muita garantia do não, hein? Não, o André, o André, Samuel, uma vez eu falei, André, o dinheiro não é seu. Eu, por isso mesmo, se fosse meu comer, eu faço o que eu quiser. O dinheiro é público. Aqui, a primeira resposta é sempre não. Aí eu falei, é, tá com a razão, né? Pelo menos a argumentação foi muito boa. Secretário da Fazenda da Cidade Aparecida de Goiânia, André Luiz Rosa, muito obrigado mais uma vez, a disponibilidade, o contato conosco aqui na Sagres. Uma ótima sexta-feira para o senhor. Samuel, Kleber, Jéssica, foi muito um prazer grande falar com vocês, um ótimo trabalho para vocês e feliz Páscoa para todos. Fiquem com Deus. Os destaques da entrevista logo mais no sagresonline.com.br e entrevista com o secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia, André Luiz Rosa.